Você sabe o que é pobreza menstrual? Como o próprio nome já diz, é a falta de acesso a recursos, infraestrutura e até conhecimento de meninas e mulheres nos cuidados com a própria menstruação. A pobreza menstrual é a dificuldade então do acesso a mulher a itens de higiene pessoal, a dificuldade de possuir um absorvente íntimo diário, que seja descartável, mas também a falta de saneamento básico, itens básicos da saúde e tudo isso é refletido pela desigualdade social. Segundo dados da Organização das Nações Unidas no Brasil, uma entre quatro estudantes já deixou de escola por falta de infraestrutura e itens de higiene menstrual, uma situação preocupante e que ainda é um tabu. Se você não fala sobre o assunto, ninguém sabe. Então, menstruação é por muito tempo e ainda é na nossa sociedade tomado como tabu. A mulher está suja, a mulher está vulnerável, a gente não pode pegar, quantas vezes a gente vai pegar um absorvente na bolsa, a gente tem que pegar escondido, porque ninguém pode saber que você está menstruada. O projeto Dignidade Mestrual é uma iniciativa do coletivo Ibambê, que vai realizar uma ação social com a doação de itens de higiene menstrual. A iniciativa vai beneficiar 50 meninas do município de instância cadastradas no projeto. Nós estávamos fazendo doação de alimento, todos os meses nós fazemos, em instância, em socorro, Carmópolis e Aracaju. E na comunidade quilombola Porto da Areia, em instância, nós observamos duas garotas da mesma casa, uma de 12 e outra de 15 anos, que estavam sujas. E a gente perguntou à mãe porque ela estava suja de sangue na bermuda e a mãe nos disse que não tinha dinheiro para comprar absorvente. Aquilo nos deixou chocados, tanto a mim quanto o poeta Wilton Santos. E entrei em contato com o Tatiana Lisboa, com o coletivo Ibambê e Nicole Genieve. E juntamente com Tatiana Ribeiro, decidimos criar esse projeto, que se chama Dignidade Mestrual, que é para dar o mínimo para essas meninas, que é absorvente, dar sabonetes também e outros utensílios de higiene. As ações devem acontecer mensalmente com a doação de kits de higiene, além de palestras educativas. A priori absorventes, mas quem quiser também doar qualquer produto de higiene, sendo uma pasta de dente, sendo uma escova de dente, ou até mesmo sabonete, nós estamos aceitando, porque o nosso projeto visa dar a elas o mínimo de dignidade, o mínimo de higienização. Além disso, nós vamos proferir palestras com estudantes da UFS sobre higienização íntima. Isso vai ser muito importante para que elas entendam o seu corpo, tá certo? Também vai haver debate sobre sexualidade, já que muitas dessas meninas não têm essa acessibilidade em suas famílias. E no período pandêmico, as escolas tiveram todos os seus protocolos vigentes, no entanto, a humanização ficou um pouco mais distante. Então é um processo de tentar conversar, porque muitas vezes ela não conversa dentro de casa, ou até mesmo em outros locais. Toda mulher tem direito à saúde íntima. Abre luz para a política pública agir também, que não adianta só as instituições filantrópicas quererem resolver. O governo tem dever sobre isso também. O governo distribui, pelo SUS, distribui camisinhas nos postos de saúde. Por que não distribui absorventes também? O governo distribui, pelo SUS, distribuiu camisinhas nos postos de saúde.